A nossa cognição não funciona diferente dentro ou fora de um jogo. Na verdade, a nossa cognição não mudou em milhares de anos de evolução e os mesmos mecanismos que a gente desenvolveu para lidar com a nossa sobrevivência na natureza ainda são os fundamentos da maneira como a gente percebe e interage o mundo até hoje. Sugiro aqui a leitura do livro Sapiens, do Yuval Noah Harari, para uma compreensão histórica e científica de como que isso funciona. Quando um indivíduo começa a jogar um jogo, ele entra num novo universo que funciona de forma diferente do universo que ele conhece. Para andar, você não move as suas pernas, você move os seus dedos ou você dá a ordem através da fala, como no RPG. E esse processo de assimilação não é diferente de quando a gente mesmo teve de assimilar o nosso mundo enquanto a gente crescia. É por isso que eu passei a recorrer à psicologia e à pedagogia para estudar game design, mais especificamente o trabalho de Jean Piaget e Levy Vygotsky sobre cognição e psicologia infantil. Eu ainda vou fazer vídeos sobre os textos específicos desses caras, mas por hora vamos só entender como isso se traduz na criação de jogo. Na verdade eu estou falando sobre o Piaget, mas falar sobre o Paulo Freire também encaixaria bem aqui. O fundamento de qualquer experiência lúdica é ensinar ao jogador como jogar o jogo. Porque saber como jogar o jogo deveria ser a preocupação número um do design. Se o usuário não é capaz de jogar, não existe jogo. Então esse é o primeiro passo de qualquer aprendizado de game design. Você precisa garantir que seus jogadores consigam jogar seus jogos. Isso é mais do que apenas aprender os comandos e os objetivos do jogo. A gente precisa estudar como a pessoa aprende para então entender como ela vai compreender o mundo do jogo e como interagir dentro dele. Isso é muito maior que só um manual ou tutorial de jogo. Que o mínimo que os jogadores hoje oferecem para jogar jogos cada vez mais complexos. Não é necessário ensinar a gravitação newtoniana para a criança aprender a se equilibrar e andar. Mas auxiliando a experiência, a criança percebe o conhecimento e autonomamente aprende como interagir com o mundo. É isso que a gente vai tentar trazer para o nosso jogo. Acessando os mesmos mecanismos de compreensão que já temos instalados. Dá para tornar esse assunto bem mais complexo. E eu ainda vou fazer mais material sobre isso. Mas a princípio, vamos seguir o básico do PAG para iniciar a nossa discussão. A teoria do PAG argumenta que a nossa cognição possui quatro estágios de desenvolvimento. O primeiro é o sensorial motor, em que a gente usa os nossos sentidos básicos para perceber o mundo à nossa volta. Primeiro você vai perceber que é a sua existência naquele mundo para depois querer interagir com ele. Você vai identificar na tela onde você está, vai cutucar as formas que parecem à sua disposição e elas vão reagir ou não. Entenda que cada plataforma de jogo vai permitir usos limitados dos nossos sentidos. No RPG, a nossa visão vem extrapolando a audição. Que alguém fala o que você está vendo e não os seus olhos estão enxergando. Assim como no videogame, ele vem interpretando na tela o que ele está processando e não exatamente coisas que existem ali. Cada plataforma te permite perceber de uma forma diferente, mas o fundamento é o mesmo. E os casos são perfeitamente traduzíveis de um para o outro. Sabe quando a gente fica brincando com a criança de esconder o nosso rosto atrás das mãos? Nós sabemos que a surpresa da criança vem da dificuldade de compreender permanência de objetos. Ele acha que aquela coisa desapareceu da existência quando você tapa o rosto. Isso é um dos processos cognitivos clássicos pelo qual a gente passa e também é fundamental no game design. Amigo, a bola saiu de campo? Ela não existe mais. O NPC do seu RPG com quem você acabou de conversar, ele existe ou ele não existe? A porta que você abriu dá para o mesmo lugar? Ou ela sequer é uma porta ou é um elemento do cenário? No jogo você precisa aprender constantemente o que é permanente, o que faz parte do universo, o que é tangível ou não, o quanto você corre risco, o quanto você pode tocar alguma coisa, aonde existe colisão. São processos básicos de cognição que precisam ser resolvidos antes de querer falar para o seu jogador que existe um cataclisma gerado pelo caos de mil jogadores simultâneos em rede todos os anos seus poderes. Calma. Esse é o estágio que gera a nossa curiosidade em buscar as respostas sobre as coisas presentes no mundo e essas pequenas experiências é que fundamentam o interesse do indivíduo pelo mundo, no nosso caso, pelo jogo. Nosso segundo estágio de desenvolvimento é o pré-operacional, que é quando nascem nossos pensamentos indutórios. é aquela fase da fantasia infantil, quando a gente acredita que as coisas estão vivas e que tem características como as nossas. Por associação, a gente dá sentido para coisas figuradas. A criança não se preocupa em desenhar coisas em escala ou sequer com as formas corretas, mas sim sua representação simbólica. Então, em jogo, você começa a induzir o que diferentes símbolos significam para os conceitos que você já aprendeu. Um apito significa para parar ou chamar a sua atenção. E mesmo que ninguém tenha te ensinado sobre a maldade no mundo, você consegue distinguir o que pode te machucar ou não. Aqui também reside a possibilidade da pessoa nunca distinguir se o jogo estava rodando em um script, se era completamente estático ou se era uma inteligência artificial operando os personagens. Se isso não for estimulado, o jogador não sai nunca dessa fase. Mas se isso se fizer necessário, a maturidade do jogador vai forçá-lo a perceber que a realidade é mais dura que a fantasia. E isso pode ser trabalhado pelo designer se ele quiser. O terceiro estágio é justamente essa evolução de operações concretas. Pela necessidade, ou estimulado através da educação básica, e por isso que escola é fundamental, a criança começa a elaborar lógica executando operações de organização, de identificação, de ordenação, etc. Então, se você gosta de doces, você deduz que todo mundo pode gostar de doces também e dar um doce para alguém pode ser uma moeda para negociar outra coisa que você gosta e não tem. Você também aprende que agora você talvez possa reverter uma ação por fazer o oposto do que você acabou de fazer. Isso tudo só pode acontecer depois que você já entende como as operações básicas do mundo funcionam. É agora que o jogador vai começar a testar o que ele realmente pode fazer com as habilidades que lhe foram oferecidas. Mesmo sem o jogo me falar que se eu der um soco fraco antes do forte, eu consigo dar mais dano antes da reação do oponente. Eu consigo projetar o que é um combo dentro do jogo. É apenas aqui que começa a nascer a estratégia. O designer, que não tem essa compreensão, pode exigir do jogador ao que ele não consegue fazer. Isso é algo extremamente comum nos jogos modernos. A gente parte do pressuposto que o jogador já sabe mirar num jogo de primeira pessoa com o mouse e mover utilizando o WASD. Elaborando mecânica já a partir disso. Os jogos ficam cada vez mais fechados e voltados para uma comunidade game ou jogadores de um único estilo de jogos. Simplesmente porque não existem jogos de entrada que vão apresentar aquelas mecânicas. E o quarto e último estágio da teoria do PAG é o operacional formado. Quando você finalmente está trabalhando o meta das regras do universo que você está inserido. A gente começa a criar hipóteses, formar conceitos abstratos e principalmente entender e questionar as engrenagens do sistema. Outro livro que eu ainda vou falar muito aqui nesse canal é o Critical Play da Mary Flanagan que vai falar sobre como os jogos são uma grande ferramenta de questionamento diferente de outras mídias e formas de arte. É também que os jogos são muito usados como ferramenta educacional. E é o que me faz amar estudar essa coisa dos jogos. Bom, esse não é o final desse assunto mas é o final desse vídeo. Acho que deu para entender a relação existente entre a nossa compreensão natural do nosso universo e a compreensão virtual do universo de jogo. Os nossos mecanismos cognitivos são os mesmos e por isso é mais importante entender essa teoria primeiro do que partir para o estudo das técnicas e produção de jogos que é o que domina hoje o mercado de literatura sobre game design. A gente viu como a teoria do PAG pode ser aplicada na nossa área e como a gente precisa respeitar esses estágios para garantir uma experiência fluida e completa para o jogador. Então, considera curtir esse vídeo compartilhar ele com seus amigos principalmente aqueles que estão interessados em trabalhar com jogos ou que já trabalham com jogos já que a gente está falando muito aqui sobre como o mercado faz coisas que a gente gostaria que não fizesse ou que se preocupasse mais com o básico do jogo com o que novos jogadores poderiam querer dentro de um jogo. Considere também apoiar financeiramente o nosso projeto ou então conhecer mais o Ancient Studio. Eu vou indicar aqui alguns outros vídeos aqui em cima onde eu falo mais sobre o estúdio que eu faço aqui. Então, obrigado e até o próximo vídeo.